Mas tu vi de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar As coisas que guardaram o peito Saudades, já quis ter a palavra certa Passar ainda o meu peito Não te trago medo Porque não entra no céu E nenhuma esquerda neste mundo Não te trago cores Porque elas secam e caem ao chão Soltado em seus braços E bateu de coração Não te trago medo Porque não entra no céu E nenhuma esquerda neste mundo Não te trago medo Porque elas secam e caem ao chão Soltado em seus braços Descobrir Mas tem fio de coração Então绝 Mas tem fio de coração Não chiamo Obrigado.